Música Produzidos em escala, no céu, os aeromodelos se parecem ainda mais com os aviões comerciais. E nas mãos de pilotos habilidosos, são capazes de manobras impressionantes. Música Não por acaso, os olhares ficaram o tempo todo voltados para o alto. Sei lá, é coisa de louco mesmo. Parece que, sei lá, você está lá dentro e é muito, muito interessante. Não dá vontade de ir embora de Edão, né? Não dá nada. Dá vontade de entrar ali dentro e falar, deixa, me ensina, me ensina. Tá legal, tá bom, muito bom. Chega a dar frio na barriga quando eles fazem as manobras? Dá, dá sim. Nesse encontro realizado em Tupã, apaixonados pelo esporte, trocaram experiências, competiram entre si e levaram o público ao delírio com voos de modelos como esse jato, movido a uma turbina de verdade. O modelo pode chegar a 500 km por hora. Música Renato é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e já percorre o Brasil há quase 20 anos para participar de campeonatos e encontros como este. É uma distração, relaxar, anti-estresse, é tudo de bom que você vai encontrar aqui no hobby. Para quem quiser iniciar no hobby, não vai se arrepender. E a sensação de que você está voando mesmo junto com o aeromodelo? A sensação é muito real, parece que você está dentro do cockpit do avião. Tupã, no centro-oeste paulista, já foi conhecida como a capital nacional do aeromodelismo. Paixão que resultou, por exemplo, na construção desta pista de uso exclusivo das aeronaves em escala. Com 270 metros de comprimento, essa é uma das maiores pistas de aeromodelismo da América Latina. Tem um nome muito grande no cenário nacional e a gente está muito orgulhoso de estar reativando a pista aqui na cidade. Nossa equipe aqui que está batalhando bastante para voltar o esporte aqui na cidade. Johnny, de 11 anos, veio de Nova Odessa, na região de Campinas, para participar do evento. Ele começou a pilotar aeromodelos há apenas dois meses e já está fazendo manobras no ar. Para mim, eu treino com os elétricos, com o Glow, porque é um avião mais barato. E também tem um simulador, que é tipo um videogame, que usa o controle do aviãozinho e você treina. Se você quebrar, é só se apertar Start que volta. Foi assim que eu aprendi. É muito difícil? É, com o vento, de través é mais difícil. Agora, se você vir pelo vento, você sempre decola contra o vento e pousa contra o vento. Voos de drones e helicópteros também surpreenderam o público. Roberto gostou tanto que filmou tudo, para poder mostrar aos amigos da escola o que viu de pertinho no fim de semana. Eu gostei principalmente da parte dos aviões, das manobras, do helicóptero. Gostei muito dessas partes. Na verdade, dá vontade de pilotar, não dá? Dá, muita vontade. Dá vontade de pegar o controle e sair pilotando. É, mas é muito difícil pilotar uma máquina dessa. Eu gostei.